É engraviável contra a Catarina? É bem difícil o matchup. Ah, não. Não vou. Ah, eu posso jogar de Nunu, né? Deixa eu pensar. Nunu, Nunu. Eu só confio no meu Nunu. Ah, não, Chaco. Ah, o que eu fiz pra merecer? Bom, o menino trocou comigo, então vamos de... Catering. Ah, eu nem queria de Catering. Eu queria de Morgana, The Carry, cara. Vai ter uma Ashe lá. Vou ter que pegar Cleans. Já tô triste. Pegar Cleans. Ah, é o cara. Tá. Ok. Qual que é melhor? Foco absoluto ou Tempestade Crescente? Se o jogo chegar em 30 minutos, Foco absoluto me parece melhor. Mas se o jogo durar 40 minutos, eu vou estar muito mais roubado de Tempestade Crescente. Eu gosto de Tempestade Crescente. Eu gosto bastante de... Ah, não. Malphite? Não. 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 Me soa essas palhaçadas de boneco OP. Isso. Também é OP, mas... Aparece. Malphite é muito desagradável. Pra qualquer ADK, Malphite é tristeza. Ah, não sei sobre o ritmo fatal. Eu sinto que eu tenho que ir de pezinho. Sei lá. Tem um Vlad. Eu vou morrer. Vai todo mundo me matar. Não gosto de ataque speed nas runas. Eu só quero dar tiro. Só quero dar tiro. Não me pressiona, hein. Eu não quero nada. É só dar tiro. Quero dar tipo... Ah, tiro. Nossa, tô 0 barra 5. Tudo bem. Tô dando tiro. Exato. É no feeling. Runa é sentimento. Você tem que sentir uma conexão com a runa. É uma coisa... É uma coisa bem espiritual mesmo. Você tem que olhar pra runa e falar... Hum... Sim. Agilidade nos pés. Canaliza. Tá bom. Os caras tem 3 ignites, né? Tem um... Tem uma Kaisa, um Chaco, um Vlad e um Orne. Essa pobre dessa Caitlyn aqui vai jogar aos 37 minutos só. Mas tudo bem. Meu time... Meu time é tanque. É durável ali, ó. O Silas, o Mahi e o Zeke. Eles não morrem. Eu morro. Eu vou estar no caixão, assim. A luta vai começar e eu já vou estar morto. Mas aí o meu time vai ser vencedor porque eles não morrem. Só eu morro. Usa o gelinho no EZ. Deveria ser preso? Sim, porque é muito ruim usar o gelinho no EZ. Há absolutamente nenhum sentido. Kaisa e Lulu. A Lulu vai me quebrar na porrada level 1. Acabou pra mim, né? Ah, eu tô sem ataque speed, né? Vou perder vários minions por causa disso. Eu acho que a Lulu veio pra cima do nada. E acendeu um alerta aqui, mas... Acho que ela foi muito greedy pra acertar o Bind. Dava pra ter pelo menos suspeitado. Então a Lulu loucaça, surtada. É coca-cai essa. Não dá mais pra ver a fumacinha do Chaco no fog, né? É muito chato isso. Cara, como eu tô de abatedora, não tô muito inclinado a trocar com os caras. Tipo, tô afim de ficar em paz aqui. Ah, a gente tem que se ligar no que a Lulu faz pra saber se o Chaco tá aqui ou não. Acho que é bem de boa de saber. A Lulu foi uma péssima atriz. Era o clone do Chaco. Da hora, nunca tinha visto. Parece que eu demorei um pouco pra entender o que tinha acontecido. E aí, eu tô um pouco triste que a comp deles é muito boa em me matar. Tá destruindo isso, tá destruindo, tá destruindo. Quais? O que é isso, minha filha? Meu Deus. Ah, cara, vou ter que flechar por causa desse palhaço de mundo. Ou não. Boa. Nossa, ninguém assiste na Lulu. A Lulu me descendo a porrada ali, vocês viram? Lulu... Lulu me descendo a porrada. Abraço da Luz Estelar. Ai, Sniper. Essa lane é forte, cara. Essa Lulu tem que tomar cuidado. Ela tá meio sem vida, mas... É uma Ux da Lulu, um Shield e a gente se ferra. Vem, Zack. Ah, que isso? Zack. Zack. Vamo pegar o bafômetro. É muito perigoso, é muito difícil sair vivo desse combo deles. É normal, zero problema morrer. Faz parte. Gastaram tudo também, então... O que é que é que é o jogo? O jogo é o jogo de side, que assim... É um pouco chato porque eles têm Chaco, né? E a gente tem Zack, então o jogo de side deles é automaticamente mais forte que o nosso. Enquanto o nosso é melhor no engage, a side deles é muito forte. Não achei que ela fosse ter audácia, acho que ela ia ser só aceitar a morte. O que é isso, Lux? Estamos em sintonia. Ah, sei lá o que eu vou buildar nesse jogo. Eu tô pensando em fazer uma coisa mais defensiva, talvez. Tipo, fiquei bem tentado a comprar essa GA à vista, mas aí eu não vou ter dano. Acho que depois daí eu faço uma coisa defensiva, acho que eu não vou ter canhão e tal. Acho que eu preciso ter PD e GA pra sobreviver esse Chaco aí. Essa build dele é feita pra Daikah, em AD Carryzinho, sem Armor, tipo eu. Literalmente feita pra isso. E se a gente tá ganhando? Acho que tá. Show. Contribuí. Ajudei. Faz Quarta Cura, vocês acham? Com certeza eu vou ter que fazer Quarta Cura em algum momento, mas será que já tá nesse momento? Eu não tô encontrando com Vlad muito, eu vou encontrar com Vlad agora, né? Antes do Dragon, não. Se tem um momento que não é ideal pra tomar pick-off, é logo antes do objetivo. Tem um Chaco aqui. Ai, meu Deus, que chato esse boneco. Põe uma trap aqui. Morre. Saco. Palhaço chato. Morre e ainda fica enchendo o saco, credo. Assim, eu não gosto de continuar isso aqui. É, a gente tem que lutar. Ah, que legal, ganho uma ult da Lulu. Só ficar parado batendo. Não tem kite aqui não. Tem só parar e bater e torcer pra gritar. Uh! Eu acho que vou fazer PD, GA e LW. Eu acho que vai ser essa a minha build. Porque se eu não morrer, a gente ganha. Então eu vou tentar não morrer. Já deu minha cota de pink, né? Só de carry. É chato não ter canhão, né, irmãos? É mais chato morrer. Ah, eu posso fechar canhão, talvez, em vez de LW, que tem Orn, né? Mas é só o Orn que vai ter armor. É bom dar uns tiros na cara do Vlad pra ele entrar com menos vida na luta. Eles sempre vão tentar fazer esse engagezinho da Lulu dar speed pro Chaco. E o Chaco vem invisível. O negócio é que se eles forem na Riven agora, a gente tem espaço pra fazer battle. Porque a gente faz rápido. Isso é um bom jogo pra gente. Deixar a Riven lá, splitando Orn. Ela bate no Orn e a gente fica ameaçando o battle. E se o Chaco for bot, a gente faz battle. Uma hora eles vão se estressar e errar. Ou eu vou tomar pick-up e morrer. A gente faz mais pinks pra fazer isso melhor ainda. Uma só. Opa, Chaco sem ult. Boa. E a minha nem entra cooldown. Agora a gente continua a mesma coisa. O negócio é que é difícil a gente fazer baron clean porque... Vlad e Orn é muito engage. Ixi, a gente teve duas ideias diferentes aqui, hein? Que legal isso aqui. Tá legal isso aqui. Tá tudo bem isso aqui. Ah a minute, Chaco é errado. Bom, acho que eu vou de G.A. mesmo. Não! Que isso? Doze... Nossa. Agora dava pra fazer o Arma, deve ter que dar pra gente dar GG. Melhor. Melhor garantir. Ok. Eu vou virar o chá. Como é que eu vou virar o chá?